Você conhece o Tai Chi Chuan? É uma prática chinesa também chamada de Kung Fu e que, através de movimentos lentos, suaves e harmônicos, o praticante consegue atingir o equilíbrio interno, acalmando a mente agitada e trazendo o controle do estresse na vida. Qualquer um pode aprender e praticar. Se você for de Salvador, estamos organizando um evento presencial totalmente gratuito para mais pessoas conhecerem essa prática chinesa que faz tão bem para a saúde da mente e do corpo. Se você deseja participar desse encontro, ter a experiência de praticar o Tai Chi Chuan com o professor experiente, professor Cláudio de Salvador, mesmo que nunca tenha praticado antes, clique no botão de Saiba Mais que você vai ter todas as informações. E fique atento, nós não teremos outro evento igual neste ano. Aproveite, clique agora.